Já fazemos agora o nosso primeiro contato com os nossos repórteres espalhados aqui pela região. Vamos começar por Alquênia Cádina, já está conectada conosco, Alquênia, direto de Açú, da Rádio Princesa, e também o Darlândio Jackson, aparecendo aqui na tela, direto da Rádio 98 de Apudi. Vamos começar aqui com Alquênia. Bom dia, Alquênia. Quais as informações relacionadas aí à Covid-19 no Vale do Açú? Quais os números atualizados para a gente? Bom dia. Bom dia, Ronúvio. Bom dia, você de casa. Bom dia, Darlândio. Então, aqui em Açú, de acordo com o último boletim divulgado, estão confirmados 1.386 casos de Covid-19. Outros 733 casos seguem em investigação, enquanto que 1.730 foram descartados. A Covid-19 vitimou 52 pessoas aqui em Açú e tem ainda um óbito em investigação. Com relação aos leitos de UTI aqui do Hospital Regional Dr. Nelson Inácio dos Santos, são 10 leitos de UTI, dois deles estão ocupados. E todos os leitos clínicos estão ocupados, são 12 leitos clínicos separados para a Covid-19 aqui no Hospital Regional de Açú. Então, podemos dizer que temos uma taxa de ocupação de 20% nos leitos de UTI no Hospital Regional aqui que atende a cidade de Açú e o Vale do Açú também, Valor. O que tem lhe chamado a atenção ao Quênia aí na cidade, em virtude dessa passagem da onda maior de contaminação, de mortes, aí por Açú? Olha, uma das coisas que nesses últimos dias tem chamado a atenção é com relação à movimentação política aqui na cidade. As pessoas já começam a se aglomerar com relação à campanha política aqui no município. Por exemplo, semana passada teve uma movimentação intensa no sábado com relação a um político aqui na cidade que realmente contribuiu para essa aglomeração aqui na cidade. Então, as pessoas comentam e é bom da gente começar a prestar atenção, principalmente o TSE com relação a isso, porque os casos ainda não começaram a entrar em declínio aqui na cidade, nem muito menos os mortos estão parando de acontecer aqui na cidade, as mortes, os óbitos. Então, é realmente uma preocupação que o TSE tem que começar a ter com relação a esse ano a campanha eleitoral, porque já começou aqui em Açú, é muito forte. As pessoas realmente, elas acompanham de forma fervorosa a campanha eleitoral e é bom realmente o TSE começar a prestar atenção a isso. Exatamente. Atenção, então, Justiça Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Norte, essa movimentação política, ela deve acontecer de uma forma mais cuidadosa, né? Além do mais, a propaganda eleitoral só a partir do final deste mês, né? Lá para o dia 27, né? Então, é preciso ficar atento a isso. Ok, Nia? Muito obrigado por sua participação conosco. Um bom trabalho para você aí na Rádio 90 FM. De nada. Bom trabalho, gente. Até amanhã. Vamos aqui com o Derlande e o Jackson. Lá em Apodi, a situação está crítica com relação à Covid-19, né? Alguns óbitos registrados aí nos últimos dias, aglomerações também se repetindo na cidade. É o que está mais em evidência agora, né, Derlande? Bom dia. Bom dia para você, Valor, Valquênia, Elisângela, todo mundo que nos assiste agora. Agora, exatamente, o que está mais em evidência na cidade de Apodi, é o número de óbitos. Para você ter uma ideia, em apenas seis dias, cinco pessoas morreram por causa da doença. Vou repetir. Em seis dias, cinco pessoas acabaram falecendo aqui na cidade de Apodi por causa da doença. Uma pessoa morreu na quinta-feira, outra na sexta. No sábado, não registramos nenhuma morte. No domingo, aconteceu mais um caso. Na segunda também, e ontem, na terça, nós tivemos, infelizmente, mais um óbito, que foi o do senhor Francisco Rodrigues de Paiva, ele que foi a vítima de número 24 aqui na cidade de Apodi. Então, é algo que está assustando cada vez mais, principalmente porque os idosos, eles que estão sendo os mais afetados, quando nós tratamos, nós tratamos exatamente a respeito de óbitos. E tem aumentado também o número de casos de pessoas que estão internadas ou, então, deveriam estar em isolamento. Porque nós sabemos que essas pessoas que são diagnosticadas, que são positivas para a Covid-19, muitas delas não estão obedecendo em ficar em casa, estão saindo, seja para o mercado, para aglomerações, como você bem falou, que acontecem aqui praticamente todo final de semana. E é preocupante a situação na cidade de Apodi, se nada for tomado, se nenhuma decisão for tomada, ou se as pessoas, de fato, não começarem a se conscientizar, infelizmente, mais pessoas vão morrer. Infelizmente, né? Alô, Prefeitura de Apodi, alô, Governo do Estado, Secretaria do Estado de Saúde, vamos dar uma verificada aí nessa situação de Apodi, porque é uma segunda onda, uma cidade que já está sofrendo bastante por causa da doença, vai ser realmente muito ruim. Derlândio Jackson, muito obrigado pela participação hoje aqui conosco. E daqui a pouquinho você volta, não é isso? Não, por hoje, essa é a minha participação. Por hoje é só, exatamente. Vou voltar mais tarde, trazendo notícias do que está acontecendo, inclusive eu vou conversar. Deu um pequeno probleminha aqui, né, na fala do Derlândio Jackson. Perdemos nossa... Derlândio, pode... Porque as pessoas estão... Sim, repita, repita, por favor, deu um pequeno problema aqui na nossa conexão. Eu disse que, inclusive, hoje, daqui a pouquinho, eu estou saindo para conversar com as pessoas nas ruas, para saber qual é o clima, o que é que elas estão sentindo, se as pessoas estão comendo ou não. Afinal, a cidade de Apodi, ela continua toda no vapor. Hoje mesmo, pela manhã, eu já vi gente sem usar máscara. Enfim, aqui parece que está tudo normal, todas as mil maravilhas, quando na verdade a gente sabe que não está, mas vamos saber o que o povo vai dizer na rua. Isso mesmo, vamos acompanhar sempre. Muito obrigado, Derlândio Jackson, até amanhã.